Fala galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui em casa, num domingão Eu acabei de receber o vídeo de uma instituição de caridade Ela está fazendo um apelo sexual Onde ela mostra os idosos O dono da casa de repouso contratou um grupo de strippers Pra fazer um show lá pros idosos E aí esse vídeo está repercutindo aqui no Brasil E a gente resolveu falar dele Então se você recebeu aí esse vídeo A gente não pode promover E nem glorificar esse tipo de comportamento Porque ele é um comportamento inadequado Ele é ilegal A exploração sexual de idoso Ela é um crime Ela viola direitos humanos Além disso, é uma conduta inadequada Dos funcionários dessa casa de repouso Que a gente considera como um abuso Como uma negligência Coloca em risco a saúde dos idosos O bem-estar dos residentes idosos E em vez disso a gente deveria discutir Como garantir que as pessoas idosas Recebam o cuidado, a atenção que elas merecem Incluindo nesse vídeo aqui Como que a gente pode fazer Para combater abuso Em instituições de cuidados de idosos Como que a gente pode garantir Que esses idosos tenham o cuidado adequado Como que a gente pode garantir Que os nossos idosos estão sendo bem tratados É isso que a gente pode discutir aqui É isso que a gente pode fazer Em vez de compartilhar esse vídeo Em vez de ficar expondo Os nossos idosos ao ridículo A primeira forma que eu encontrei aqui Que eu vou dizer para vocês É a regulamentação É importante que as instituições Que cuidam de idosos Sejam regulamentadas e monitoradas Por agências governamentais competentes Que garantam com que o padrão de qualidade Sejam mantidos E que o abuso seja prevenido Nessas instituições de caridade Ou seja, nesses lares de idosos Segundo cuidado Treinamento das equipes de funcionários As equipes de funcionários Eles têm que estar preparados Eles têm que receber um treinamento Onde esse treinamento adequadamente Vai treiná-los para cuidar de idosos De como prevenir E também de identificar sinais de abuso O treinamento deve ser Incluir informações legais da lei E regulamentação relevantes À profissão deles E terceiro item Também que eu separei aqui É o fortalecimento do direito dos idosos Perante a lei Ou seja Que devem ter leis Que devem ser criadas leis Que os nossos idosos Têm que ser tratados com mais dignidade Com mais respeito E é importante que esses direitos Sejam fortalecidos todos os dias Na legislação Na políticas públicas Incluindo direito de privacidade Direito de segurança De acesso à saúde E a cuidados adequados Quarto Envolver a família E a comunidade As famílias E a comunidade Devem ser envolvidas Na garantia De cuidados Adequados Para os idosos Ou seja Nós temos que nos unir Para que os nossos idosos Tenham mais cuidados Para que os nossos idosos Sejam respeitados Para que nós possamos Fornecer Que as instituições Podem Possam nos fornecer Informações E mecanismo Para que as famílias Possam ter acesso Para que elas possam Monitorar Como a qualidade Do serviço É feita Para que elas possam Denunciar qualquer abuso Ou qualquer Negligência Gente Só para a gente terminar aqui E são essas apenas Algumas medidas Que nós podemos tomar Para garantir Com que as pessoas Idosas Recebam cuidados A atenção Que elas merecem E também Para que a gente Possa prevenir Abuso Em instituições De cuidados De idosos É importante Que a sociedade Como um todo Se envolva Em discussões De implementações Para garantir Com que essas medidas Que os idosos Sejam protegidos E também Que os nossos idosos Sejam Respeitados Se você Gostou Desse vídeo Deixa seu like Aqui embaixo Se faltou Alguma coisa Que você acha Que nós devemos fazer Para proteger Os nossos idosos Escreve aqui No nosso comentário E para mais vídeo Como esse Se inscreva aqui No nosso canal Dizendo o vídeo Que você gostou Tá bom? Um grande abraço Vamos cuidar Dos nossos velhinhos Até a próxima Tchau 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 Tchau